Olá, eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Hoje vamos falar sobre Lulinha Ostentação. Temos aqui como convidado o Paulo Kramer. Paulo Kramer, que é cientista político, foi professor da Universidade de Brasília, a dar cursos online de vários assuntos de filosofia política, história das ideias políticas, relações internacionais e política brasileira. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Duda. Paulo, o tema dessa conversa é o Lulinha Ostentação. Nós publicamos no Antagonista uma matéria da jornalista Vanessa Lipelti falando da viagem da comitiva do Lula para a coroação do rei Charles. Enfim, eles reservaram 57 quartos. O quarto que o Lula ficou com a Janja tinha 170 metros quadrados, custava diária 37 mil reais. Enfim, é muita suntuosidade. E o Lula, enfim, antes aqui tinha uma mansão que ele alugava por 20 mil reais no Alto de Pinheiros. Foi lá para o Palácio da Alvorada comprando móveis, sofás elétricos de 62 mil reais, cama de 42 mil. Enfim, o que eu queria te perguntar, Paulo, essa coisa do Lulinha Ostentação, é uma novidade ou é uma coisa que sempre existiu? Poldura, veja, se você me permite fazer um rápido apanhado histórico disso aí, é o seguinte, nós temos no Brasil essa chaga cívica e política do patrimonialismo, quer dizer, as autoridades se comportam como se o bem público, o privado fosse, e usufruem mesmo, quer dizer, isso não é novidade, isso nem começou nem vai acabar com o Lula, está certo? Agora, de uns tempos para cá, eu acho que isso aí foi agravado, quase que a ponto de um assinte, de uma afronta ao público, por conta justamente da polarização e da radicalização política ideológica. Isso quer dizer o seguinte, se é o meu candidato, se é o meu líder, que está cometendo esses abusos, eu faço vista grossa, mas eu sou totalmente, digamos assim, implacável na cobrança de atitudes mais éticas, mais modestas, mais contidas, se se trata do outro candidato, do líder do partido contrário. Então, a gente está meio que num beco sem saída nesse momento. Mas, Paulo, o que aconteceu com aquele pessoal do PT ou da esquerda que se escandalizava quando qualquer um governante pegava e esbanjava demais? Esse pessoal, esses petistas não existem mais? Olha, é aquela história, parece até aquele conto do Machado de Assis, mudou o Natal ou mudei eu, não é? A questão é a seguinte, veja só, o PT, quando estava na oposição, e até já no governo, ele sempre tinha, digamos assim, uma relação meio que complicada, vamos dizer assim, uma relação complicada com essa questão das mordomias. Você veja que até recentemente, até o Lula ser preso, por exemplo, ele vivia dizendo que o sítio era de um amigo, o apartamento não era dele, o imóvel era de um amigo e por aí vai. Então, isso daí incomodava, a cabeça dele e devia incomodar a cabeça dos eleitores e daqueles militantes mais próximos a ele. Agora, de uns tempos para cá, sobretudo depois da prisão e agora que ele venceu de novo, está no seu terceiro mandato de presidente da República, parece que ele parou de se importar com isso. E, mais uma vez, eu insisto na questão da polarização e da radicalização. Os petistas, como você falou, não estão mais nem aí para o que o Lula faz. Eles estão interessados em apontar o dedo para o Bolsonaro, assim como o pessoal do Bolsonaro está interessado só em apontar o dedo para o Lula e fazer vista grossa para aquilo que o seu respectivo líder faz ou deixa de fazer. Paulo, agora você citou o Bolsonaro. O Bolsonaro incorporava um personagem ali que era um sujeito simplório. Passava leite condensado no pão, viajava para o Guarujá, usava camisa de time de futebol. Mas como é que você compara o Bolsonaro nessa simplicidade um pouco teatral para o Lula agora que está vivendo, esbanjando um estilo de vida muito luxuoso? Olha, o Bolsonaro projeta, sem dúvida alguma, neste momento, já que estamos falando de uma comparação entre os dois, neste momento ele projeta uma imagem de muito maior simplicidade. E, às vezes, até as reações dele diante de situações embaraçosas mostram isso. Veja, assim que aflorou o problema das joias, das joias que foram presenteadas, qual foi a reação dele? E a pública dizia, não, mas eu devolvi. Quando eu soube que não podia, eu devolvi. E aí, imediatamente, os bolsonaristas passaram a perguntar, é, mas e aquelas dezenas de contêineres que o Lula teria levado de volta para o ABC Paulista quando saiu da presidência da República no final de 2010? Paulo, agora, você falou dessa questão da polarização e que, enfim, os petistas hoje perdoam meio que o Lula de tudo isso que ele está fazendo. Como fica a questão da ética nessa história? A ética é aquela ideia de que você tinha uma regra moral do que era certo, o que era errado, e que valia para todo mundo. Olha, infelizmente, essa ética universal vai para o espaço, dentro desse clima de radicalização, porque a ética não pode ter, digamos assim, um terreno movediço em que uma hora uma coisa pode ser feita e outra hora outra coisa não pode ser feita. O Kant, que era um grande filósofo iluminista, alemão, em obras importantes, ele dizia que uma máxima de comportamento para ser ética precisa ser universalizável, isso é, precisa valer para todo mundo. Então, ele dizia, olha, uma mentira é inadmissível, de qualquer maneira, porque ela quebra a confiança nas relações sociais. Então, alguns pensadores levam isso até o limite. Dizem assim, segundo Kant, se a Gestapo bater na tua porta e perguntar se você está escondendo a Anne Frank, você tem que responder que está entregando a Anne Frank. Está certo? É óbvio que isso daí já é esticar demais o raciocínio, não é? Mas, de qualquer maneira, o que o Kant estabeleceu é que a ética é universal e que deve valer para todo mundo, a lei é igual para todos. Estamos vendo agora que cada grupo tem a sua moral nessa polarização, certo? Isso é muito ruim, não é? Eu acho isso muito ruim, viu, Duda? Porque, veja só, é muito complicado a gente ter uma situação em que a verdade está tão relativizada e está tão ameaçada por essa relativização que as pessoas olham para o mesmo fenômeno e dizem que viram coisas completamente diferentes, não é? Na política é necessário que haja um mínimo de consenso, tá? Em relação ao que os governantes, os políticos prometem e depois na avaliação dos resultados do que eles entregam, não é? Essa divergência é muito grande, quase que, quase como se as pessoas estivessem olhando para coisas completamente diferentes, digamos assim, ela corrói aquele tecido de confiança e de mínimo consenso necessário para que a política então seja aquilo que o Aristóteles sonhava, uma ação voltada para o bem comum. Ótimo. Paulo, agora, isso não é um risco para o Lula? Se a economia, por exemplo, não melhorar, não corre o risco do povo aí se rebelar? Olha, eu acho que você tocou num ponto importante, Duda, o que em última análise derruba presidente é o pilar da economia, ele pode bambear na relação com o Congresso, ele pode vacilar na questão da ética, mas na hora de entregar bem-estar, na hora de entregar bens econômicos para a população, aí é que está o julgamento definitivo dele. Então, realmente, se a economia não for bem, as pessoas vão passar a se irritar mais com isso. Agora, eu queria só acrescentar uma coisa com relação a esse raciocínio, viu, Duda? Parece que hoje os políticos, sejam eles quem forem, tá? Joe Biden, Donald Trump, Lula, Bolsonaro, eles estão muito focados, talvez até excessivamente focados, na minha opinião, na questão da parcela da população politicamente ativa que me segue ou daquela parcela que está contra mim. As pessoas veem isso aí hoje com esses termos antagônicos absolutos. A maioria, a maioria, a grande maioria, formada por pessoas simples que tentam ganhar sua vida honestamente, hoje, esse pessoal está, digamos assim, meio que calado, colocado numa quarentena por causa do grande barulho, do excessivo barulho que essa polarização dentro da população politicamente ativa faz. Entendi. Paulo, superobrigado pela entrevista. Eu falei com Paulo Kramer, cientista político, foi professor da Universidade de Brasília, dá vários cursos online, recomendo os cursos do Paulo. Olha, e só lembrando que as pessoas que quiserem me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, a minha conta lá é arroba kramer.paulo. Tem todos os, tem todas as informações sobre os cursos que eu já ministrei e que eu vou ministrar, e-books, etc. Obrigado. Ótimo, Paulo. Obrigado. Até mais. Até mais. Obrigado, e-mail.